E estamos de volta com o programa da comunidade, vamos falar da promoção mesa independência Sazon. Sazon e Mercadil São Jorge vão dar pra você uma força pra você conquistar a sua independência nas compras do mês de setembro. E pra concorrer é fácil, basta enviar uma foto super criativa com o seu prato feito e preferido com o Sazon pro telefone 994-814-19. A foto mais criativa da semana ganha uma recheada cesta de alimentos do Mercadil São Jorge, mais uma cesta de temperos Sazon pra deixar seu prato muito mais delicioso. E no fim do mês, o prato vencedor ganha uma mega cesta de alimentos e mais um lindo fogão. Sazon e Mercadil São Jorge, juntos por você. E com os 11 sabores Sazon que você já conhece, é Mercadil São Jorge, são os 11 sabores Sazon, tudo do melhor. Pra você que tem do outro lado, fazer aquela comida que ninguém esquece. Aquela comida, naquele almoço com a família inteira. Então se esperta aí e compra logo o Sazon. Vou te dar uma dica, hein? Sazon Nordeste com Sazon Alho. Hum, porque você pode misturar também, pode variar, pode repetir, pode fazer o que quiser. O Sazon é seu, usa como quiser. 11 horas e 35 minutos, solta essa sirene. Ricardinho, que a gente vai trazer informações de polícia. A polícia investiga a morte de um empresário, de uma empresária, na Redenção, Zona Centro-Oeste da capital. É um homem, né? Ele é um empresário. Ele foi assassinado na frente da filha, de 15 anos. E a polícia suspeita que a morte dele tenha relação com a acusação de estelionato que ele responde na justiça. É destaque de polícia que eu trago pra você na tela do programa. Foi nesta rua, na Redenção, Zona Oeste da capital. O empresário estava no carro dele com a filha de 15 anos, quando um outro carro se aproximou e um homem disparou seis vezes contra a vítima, que saía da casa de um amigo. Paulo Lima de Souza Schuarkes tinha 42 anos. Segundo a polícia, o empresário respondia a quatro processos por estelionato. Estelionato. Ele era suspeito de vender lotes irregulares em um residencial no Tarumã. Cobrava 20 mil de cada cliente e não entregava o terreno para a vítima. A polícia quer saber se a morte tem relação com o caso de estelionato. Não parece que foi um assalto. O modus operandi indica que houve ali uma execução pela quantidade de tiros, né? Então a gente também trabalha com a hipótese do assalto, mas em menor escala. É o que eu estou dizendo. Nesse início de investigativo, a gente tem que trabalhar com todas aquelas informações, filtrando todas elas, para definir qual a linha que nós vamos abraçar. Mas, de acordo com o modus operandi, tudo indica que foi uma execução. Além disso, ele já havia sido processado por violência doméstica pela ex-mulher. Olha só quanto problema, né? Infelizmente, tem muita gente que junta o dinheiro de uma vida inteira para comprar o terreno para poder ter a tão almejada casa própria. Quando a gente traz essa suspeita da polícia e essa suspeita contra uma pessoa que respondia a vários processos na justiça, quatro pelo menos, por estelionato e também, segundo informações do delegado Ivo Martins, que está investigando a morte, também era agressivo e foi agressivo com a ex-mulher, a gente traz aí os motivos para essa execução. Já foi confirmada que se trata, sim, de uma execução, não foi roubado nada, a filha presenciou tudo, infelizmente, mas a gente traz aí o que é o resultado de você brincar com a vida dos outros, né? Essa é a suspeita. A suspeita era que ele vendia lotes irregulares. A pessoa ia lá registrar, fazer a escritura do lote, não tinha, não podia fazer, porque, infelizmente, o lote não era dele, ele não podia vender, porque o lote, o proprietário, o real proprietário, não sabia da venda. Então, é mais um caso de polícia que a gente traz para você, destaca para você, infelizmente, com a suspeita de que pessoas que, de repente, querem ganhar sobre aquele que está juntando dinheiro de uma vida inteira, ganhar sobre aquele que tem o sonho da casa própria, ganhar sobre aquele que está inocente, que acredita naquela pessoa que está vendendo aqueles terrenos, porque a gente não vai viver a vida inteira achando que todo mundo está com mentira, está inventando ou está com outras suspeitas. A gente não pode viver a vida assim. Então, aparece alguém dizendo, eu sou responsável pela venda de lotes ali no Tarumã. Eu vou acreditar, eu vou pegar a documentação. Como ele conseguia essa documentação, se ele conseguiu ou não conseguia, aí a polícia vai deslinchar essa história toda, vai esmildar essa história toda durante a investigação do inquérito policial, vai esmiuçar essa história toda. Então, a gente vai trazer aí outras informações e, claro, com a prestatividade da Polícia Civil de sempre, do Wallace, que é o comunicador, que é o assessor de comunicação da Polícia Civil, que sempre traz para a gente informações. A gente vai tentar acompanhar tudo isso para trazer para você, que está aí do outro lado, o deslinche dessa questão, o deslinche dessa questão, né? Só trazer para você aí o resultado dessa história toda. E, principalmente, saber quem foi que matou. Porque aquilo que eu digo para você, quando a gente quer fazer justiça com as próprias mãos, a gente é injusto. Aí a gente traz para você aí esse destaque do Paulo Lima, e vai falar agora sobre o responsável do acidente. Você se lembra do acidente, óbvio, que aconteceu no início aí, no início do mês, onde o engenheiro Heitor acabou morto, o engenheiro mecânico Heitor da Silva acabou morto. Ele desceu para ajudar um carro que estava no prego, em pane mecânica, ali no viaduto, e acabou sendo atropelado e arremessado para fora do viaduto. O carro causador do acidente foi esse preto, e nele estava um rapaz, o Tiago Dinelli. Ele até então não tinha sido ouvido, até então não tinha se apresentado na delegacia, pois ontem ele foi até a delegacia especializada em acidentes de trânsito, e depois... E em depoimento ele informou a polícia que não prestou socorro ao Heitor, porque o Heitor foi arremessado e estava acordado, quando chegou a ambulância. Ele não prestou socorro, porque no momento do acidente ele acabou batendo a cabeça e desmaiou. E disse que foi socorrido por uma pessoa que ele não sabe identificar, por pessoas que estavam ali no local, e foi levado a uma unidade de saúde. Ele somente soube da morte do engenheiro no dia seguinte, quando foi até a delegacia registrar o acidente, e foi informado do óbito. Ele foi indiciado por homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e o inquérito sobre o acidente está em andamento. A gente recebe essa notícia, recebe essa informação, com várias perguntas, vários questionamentos, e eu não vou fazer esses questionamentos aqui, porque vai caber o delegado da delegacia de acidente trazer todas essas informações. Mas a gente se questiona assim, foi no dia seguinte, ele viu lá na hora que tinha um homem lá na hora, ele sabia que ele tinha atropelado o homem, e aí ele não procura saber a situação do homem, as condições do homem. Ora, se o carro dele, que é equipado com airbag, como você está vendo aí, nesse exato momento o airbag aí disparado, se o carro dele, que é equipado com airbag, já trouxe para ele toda a proteção de uma colisão em que teve uma perda total do carro, a gente vê aí que o motor foi-se, né? E ele viu que tinha uma pessoa ali na rua, que tinha dois carros parados, e ele só no dia seguinte soube que morreu, foi registrar o boletim de ocorrência, e nós estamos hoje no dia 12 de setembro, não é isso? 12 de setembro, e até então, 13 de setembro, o Carlinhos está me corrigindo aí, 13 de setembro, e até então ele nada, só hoje que ele foi lá prestar o depoimento, é complicado num momento como esse, você ter a coragem, mas é como se diz, né? Você tem que ir atrás, tem que procurar saber, dizer, errei, a culpa foi minha, ou não foi minha culpa, a culpa foi do fulano, ou foi do cicrano, mas eu estou aqui para assumir o meu erro, esperar aí 13, 14, 15 dias, porque foi lá, foi antes do mês de setembro, foi no finalzinho de agosto, e aí aparecer dizendo, ah, não sei, não sabia de nada, não sabia que ele tinha morrido, sabia que tinha atropelado, mas não sabia que ele tinha morrido, não correr atrás para saber o estado de saúde da pessoa, nem nada, quer dizer, é extremamente complicado, mas enfim, ele vai responder o inquérito policial, vai responder pelo homicídio culposo do Heitor da Silva, que foi o engenheiro que acabou descendo para ajudar as pessoas e acabou morrendo, mas é como eu disse no dia que a gente deu a notícia aqui, né? As portas do céu estão abertas para ele, ele com certeza absoluta entrou e foi aplaudido por todos que estão lá em cima. 11 horas e 43 minutos, vamos lá, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente muda de assunto, né? E agora a gente vai falar de uma dica, aquela dica que só eu sei dar, você que tem do outro lado, fica muito ligado, porque qualidade de vida é aqui no nosso programa da comunidade. Vem comigo aqui, vem! Olha só, gente, já emagreceu, perdeu aquele quilinho extra que estava te dando dor de cabeça, mas aquelas celulites ficaram. Dê adeus às celulites em até 8 semanas com a ajuda do Imecap Celute. Dá uma olhada aí nesse depoimento de quem usou e comprovou a eficácia do Imecap Celute. Bom, eu sou uma mulher super vaidosa e a celulite sempre me incomodou, né? Eu morria de vergonha daqueles buraquinhos. Aí outro dia assistindo um programa de televisão, eu vi a propaganda do Imecap Celute. Falei, bom, vamos tentar, né? Corri na farmácia, comprei, tomei as cápsulas, passei o creme e eu vi o resultado muito bom em 6 semanas. E eu vou continuar usando, porque eu quero melhorar ainda mais. Viu só? Imecap Celute funciona mesmo. Imecap Celute é completo. É o único a unir cápsulas e creme. O creme age nas celulites mais resistentes, diminuindo o aspecto casca de laranja. Já as cápsulas agem nas camadas mais profundas da pele, quebrando as moléculas de gordura e eliminando assim as celulites. Estudos clínicos já comprovaram a eficácia do Imecap Celute. Comprove você também. Imecap Celute está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas logarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Imecap Celute tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. E Divi com Farma não é para qualquer um não, viu minha gente? Divi com Farma... O que é isso? O que é isso? Meu Deus! Gente, eu não sei! Mostra de novo aí, mostra de novo. Está dando arrumadinha. Mas doeu quando eu usei essa broca, viu? Ei, doeu quando eu usei essa broca, viu minha gente? Doeu, doeu. Mariane Azevedo que o diga. Mariane rala na minha mão, coitada Mariane. Mariane, minha ortodontista. Ela que arruma os dentes da cabocla, né? E a Déborazinha também. Um beijo para a Déborazinha também. E aí, é tanto dente que parece uma égua, né? Para não dizer dente de cavalo? E é um dente grande? É caro, viu minha filha? Não é fácil não, viu minha? Porque se fosse um dentezinho menorzinho, era mais econômico. Mas não, é um dente desse tamanho, eu vou te contar, viu? Mariane, te vejo às três horas, hein Mariane? Estarei lá às três horas. Vou logo avisando. Não, teu dente é grande também. Mas o teu dente é um grande assim. Eu estou vindo para cá, para quê, Carlinhos? Me diz. Vou fazer a passagem de boca, achei que ia dar outra dica. Olha só, minha gente, mas o dente do Ivan Nascimento, ele é uma coisa assim, porque a boca dele é grande. Minha boca não é grande, mas a boca dele e o olho dele, quando ele olha assustado assim para a gente. O que é? O que é? Só falta sair da órbita. Olha, faz o olho aí para o pessoal de casa, olha aí. Olha esse dente, olha esse dente, olha o monte dele. A falta sair da órbita, o olho dele. Vamos lá, a gente vai para o intervalo e no próximo bloco você vai conferir. A expectativa de vida do brasileiro aumentou, e muito, viu? A expectativa é que até 2030, triplique o número de idosos no nosso Brasil. Cadê a velhinha, velhinha? Sou, sou, né? Essa é a sua deita melhor do que eu, Ivan, olha, disparado. É daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí, não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto